O Atlético perdeu uma posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro com a vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Palmeiras, nesta quinta-feira no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 31ª rodada. O time mineiro agora ocupa a quarta colocação com 54 pontos, 5 a menos que o líder internacional. Mas, mesmo assim, a equipe mineira viu a probabilidade de título aumentar. Segundo o site de probabilidades do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o time comandado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli tem 20,2% de chances de ficar com a taça da Série A. Antes de iniciar a rodada, a equipe alvinegra, que estava na terceira colocação com 53 pontos, tinha 20%. O Inter foi o time que mais aumentou as chances de triunfo na temporada. O Colorado possuía 26,1% de probabilidades, 5,3 pontos percentuais a menos com o então líder São Paulo. E agora tem 46,9%. Depois aparecem Atlético, 20,2%, São Paulo, 13,6%, Flamengo, 13,5%, Palmeiras, 3,1% e Grêmio, 2,6%. O Internacional lidera o Campeonato Brasileiro com 59 pontos, o São Paulo é o segundo com 57. Em seguida estão Flamengo com 55, Atlético com 54, Palmeiras 51 e Grêmio 51. Todos esses com um jogo a menos em relação aos dois primeiros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho